Olá, tudo bom? Eu me chamo Ivi Maneschi e eu sou professora do curso de Nutrição e do curso de Gastronomia aqui da Unama. O meu primeiro dia de aula foi assustador. Eu estava muito nervosa e eu queria muito que os alunos não tivessem percebido isso. Eles já sabiam quem eu era, já tinham me pesquisado nas redes sociais. E no final eu acabei ficando muito tranquila e eu recebi muita energia positiva. E isso me fez ter mais certeza de que eu estava no caminho certo. A primeira formatura foi algo incrível, assim, uma sensação, um sentimento que eu nunca vou esquecer, olhar eles lá de cima e ver cada olhinho brilhando. Era isso daí, não tem preço, não tem nada que pague, assim, sabe? E o segundo momento foi quando eu vi alunos meus do curso de Nutrição ganharem um prêmio a nível nacional por um trabalho desenvolvido dentro da Feira de Tecnologia de Alimentos. Esse prêmio, que se chama Amazônia AP, e elas ganharam e foram aplaudidas e reconhecidas. A gente sempre fica feliz com a conquista dos nossos alunos. A verdade é que essa profissão da docência, a melhor parte, sem sombra de dúvidas, é um reconhecimento. Hoje, se você perguntar a minha profissão, mesmo eu tendo duas formações, eu vou te dizer que a minha profissão é professora. É por isso que eu tenho orgulho de ser o não.